Portal do Arrocha Eu te avisei E se não fosse presente, ia virar passado Quando você me vê com alguém do meu lado O choro é livre O choro é livre O choro é livre E quanto que eu me doei E as chances que eu te dei Cheguei a perder as contas As vezes que eu voltei E de tanto chorar Você pode se afogar E o choro é livre E quanto que eu me doei E as chances que eu te dei Cheguei a perder as contas As vezes que eu voltei E de tanto chorar Você pode se afogar E o choro é livre Oh Dom Oh Dom O Dom Oh, dó de você Oh, dó, oh, dó de você Quem mandou cê me perder Oh, dó, oh, dó de você Oh, dó, oh, dó de você Oh, dó, oh, dó de você Vou mandar cê me esquecer Eu te avisei E se não fosse presente Ia virá passado E quando você me vê Com alguém do meu lado O choro é livre O choro é livre O choro é livre E quanto que eu me doei E as chances que eu te dei Cheguei a perder as contas Vezes que eu voltei E de tanto chorar Cê pode se afogar E o choro é livre Oh, dó, oh, dó de você Oh, dó, oh, dó de você Oh, dó, oh, dó de você Quem mandou cê me perder Oh, dó, oh, dó, oh, dó de você Oh, dó, oh, dó de você Oh, dó, oh, dó de você Quem mandou cê me perder Oh, dó, oh, dó de você Oh, dó, oh, dó, oh, dó de você Oh, dó, oh, dó de você Vou mandar cê me esquecer Eu vou fazer um print E mandar pra suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto Que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Amor covarde A sua cara nem arde Quando inventa Essa história de nós dois Falar a verdade Mentira tem perna curta Cedo ou tarde O povo vai saber depois Quem fica chorando é você Desesperada Carente Medigando Implorando Um minuto de prazer Quem fica bebendo é você De madrugada E eu tô na balada Na zoada E não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print E mandar pra suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto Que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Amor covarde A sua cara nem arde Quando inventa Essa história de nós dois Falar a verdade Mentira tem perna curta Cedo ou tarde O povo vai saber depois Quem fica chorando é você Desesperada Carente Medigando Implorando Um minuto de prazer Quem fica bebendo é você De madrugada E eu tô na balada Na zoada E não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print E mandar pra suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto Que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um print E mandar pra suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto Que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Música Tire seus olhos de mim Pode afastar suas mãos Acabo de descobrir Que você não tem coração Não me pede mais um beijo Agora se olhe no espelho E fala pra você mesmo Tô solteiro Foi bombarde Sem noção Foi cruel Chegou em casa Chegou em casa com cheiro De sabonete De motel Foi covarde Sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete De motel Tire seus olhos de mim Pode afastar suas mãos Acabo de descobrir Acabo de descobrir Que você não tem coração Não me pede mais um beijo Não me pede mais um beijo Não me pede mais um beijo Agora se olhe no espelho E fala pra você mesmo Tô solteiro Tô solteiro Foi bovarde Sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete De motel Foi bovarde Sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete De sabonete De motel Pode ir Já vai tarde Vá com Deus Pode ir Já vai tarde Vá com Deus Foi bovarde Sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete De sabonete De motel Foi bovarde Sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete De motel Dearian Credo em casa com cheiro Foi engano seu, coisa da cabeça Você achou que viu e saiu de casa Mas não era eu, até parecia desacreditar em mim Mas no fundo desconfia Seu ciúme fez achar que era eu Sua cegueira fez você me enxergar Naquele bar, naquele bar E o povo buzinando em seu ouvido E eu tava na farra, mas tava dormindo Eu levei a culpa, sem aproveitar Foi o meu duplê, e você viu beijando aquela boca Foi o meu duplê, e você viu usando a minha roupa Foi o meu duplê, eu tô jurando pela minha felicidade Mas fui eu, que te ligou morrendo de saudade O seu ciúme fez achar que era eu Sua cegueira fez você me enxergar Naquele bar, naquele bar E o povo buzinando em seu ouvido E eu tava na farra, mas tava dormindo Eu levei a culpa, sem aproveitar Foi o meu duplê, e você viu beijando aquela boca Foi o meu duplê, que você viu usando a minha roupa Foi o meu duplê, e você viu usando a minha roupa Foi o meu duplê, que você viu beijando aquela boca Foi o meu duplê, que você viu beijando aquela boca Foi o meu duplê, foi o meu duplê, eu tô jurando pela minha felicidade Mas fui eu, que te ligou morrendo de saudade Briga a mente, chora, fala, grita, xinga Nossa, para, arruma outro meio Para que tá feio Inventa febre, TPM Me fala que está carente Mas como você mente Mente que nem sente Não aguento mais Tô calejado Contra esse mal Tô vacinado Liga, diz que o nosso filho não está legal Inventa uma doença Diz que tá passando mal Chantagem emocional Chantagem emocional Chantagem emocional Diz que falta luz Está com medo do escuro Conheço seus truques Conversei em coisa e tal Chantagem emocional Chantagem emocional Não aguento mais Tô calejado Contra esse mal Tô vacinado Liga, diz que o nosso filho não está legal Inventa uma doença Diz que tá passando mal Chantagem emocional Chantagem emocional Chantagem emocional Diz que falta luz Está com medo do escuro Conheço seus truques Conversei em coisa e tal Chantagem emocional Chantagem emocional Liga, diz que o nosso filho não está legal Inventa uma doença Diz que tá passando mal Chantagem emocional Chantagem emocional Diz que falta luz Está com medo do escuro Conheço seus truques Conversei em coisa e tal Chantagem emocional Chantagem emocional Portal do arroba Aô, paixão! Paixão! Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Quer ficar comigo Nos feriados e fim de semana Me leva café na cama Não me dá um motivo pra eu reclamar A gente não briga, só se ama Se apaixona e apaixona de novo Nascemos um pro outro E nada vai nos separar Que amores que nos deixam lé Que amores que no frio me aquece Que amores que me completa Parece perfeito Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Quer ficar comigo Nos feriados e fim de semana Me leva café na cama Não me dá um motivo pra eu reclamar A gente não briga, só se ama Se apaixona e apaixona de novo Nascemos um pro outro E nada vai nos separar Que amores que nos deixam lé Que amores que no frio me aquece Que amores que me completa Parece perfeito Parece perfeito A gente não briga, só se ama Se apaixona e apaixona de novo Nascemos um pro outro E nada vai nos separar E nada vai nos separar Que amores que nos deixam lé Que amores que nos deixam lé Que amores que no frio me aquece Que amores que nos deixam lé Parece perfeito Parece perfeito Devastador Devastador Não deu pra suportar Não tive força em ver ela partir Não sei que errou Meu coração estava certo Que o certo um dia está por vir O interfone tocou Era o porteiro me chamando Pra avisar que ela estava aqui Diga que não estou Fala pra ela que eu me mudei daqui Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Devastador Não deu pra suportar Não tive força em ver ela partir Não sei que errou Meu coração estava certo Meu coração estava certo Que o certo um dia está por vir O interfone tocou Era o porteiro me chamando Pra avisar que ela estava aqui Diga que não estou Fala pra ela que eu me mudei daqui Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona, daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais, não vai me ver mais Cheguei atrasado pra encontro de amor Alguém que eu queria muito rever O tempo passou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito louco em meu carro, rodei a cidade Pra ver se encontrava você por aí De repente entrei num lugar qualquer E por coincidência você estava ali Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse impasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parando, tomando uma cerveja E eu e a tristeza dividindo a mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero, entre o seu, minha raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse impasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado, tomando uma cerveja E eu e a tristeza dividindo a mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero, entre o seu, minha raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Ali parado, tomando uma cerveja E eu e a tristeza dividindo a mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero, entre o seu, minha raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Portal do Arrocha Quando não me liga, me promete Mas não faz tiro o meu sossego O meu sono, minha paz, maltrata Brigo, você some, sem me dar satisfação Sei que você gosta Quando pensa em traição, maltrata Maltrata É, desse jeito assim que eu gosto Sei que você pode me xingar, me maltratar Eu suporto É, desse jeito assim que eu gosto Sei que você pode me xingar Me maltratar, me maltratar Eu suporto Mal, maltrata É, desse jeito assim que eu gosto Mal, maltrata É, desse jeito assim que eu gosto Quando não me liga, me promete Mas não faz tiro o meu sossego O meu sono, minha paz, maltrata Brigo, você some, sem me dar satisfação Sei que você gosta Quando pensa em traição, maltrata Maltrata É, desse jeito assim que eu gosto Sei que você vai me dominar Me controlar, eu aposto É, desse jeito assim que eu gosto Sei que você pode me xingar Me maltratar, me maltratar Eu suporto Mal, maltrata É, desse jeito assim que eu gosto Mal, maltrata É, desse jeito assim que eu gosto Mal, maltrata É, desse jeito assim que eu gosto Mal, mal, maltrata É, desse jeito assim que eu gosto Mal, 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 mal Mal, 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 mal Eu já me decidi, tô caindo fora Não dá mais pra ficar Sofrendo desse jeito Eu sei Que quando for embora Você vai chorar Vai se lamentar Pedir pra eu voltar Mas não volto Já resolvi Que vou tirar você de vez A minha vida Não vem me convencer Que está arrependida A nossa história Acabou Chegou ao fim O nosso amor Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Não te quero mais A nossa relação Eu já deixei pra trás Decidi Eu tô caindo fora Te esquecer de vez Pegue seu caminho E me deixe em paz Oh, caindo fora Eu já me decidi Tô caindo fora Não dá mais pra ficar Sofrendo desse jeito Eu sei Que quando for embora Você vai chorar Vai se lamentar Pedir pra eu voltar Mas não volto Já resolvi Que vou tirar você De vez A minha vida Não vem me convencer Que está arrependida A nossa história Acabou Chegou ao fim O nosso amor Eu tô caindo fora Não te quero mais A nossa relação Eu já deixei pra trás Decidi Eu tô caindo fora Te esquecer de vez Te esquecer de vez Pegue seu caminho E me deixe em paz Oh, caindo fora Eu tô caindo fora Não te quero mais A nossa relação Eu já deixei pra trás Decidi Eu tô caindo fora Te esquecer de vez Pegue seu caminho E me deixe em paz Oh, caindo fora Não tava tudo muito bom Pra acreditar Que era sério Essa paixão De uma hora Pra outra Você mudou Chutou meu coração Não dá mais Pra aceitar Você é Bipola Ao mesmo tempo Você morde Depois me assopra Você pegou As minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei Eu deixei A verdade que todos diziam Você é maluca Pirada Fingida Vou aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas Não tava tudo muito bom Pra acreditar Meu lindo olhar Meu lindo olhar Eu tava cego Eu tava cego Apaixonado Tava enlouquecendo Não sabia A cilada Que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca Pirada Fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca Pirada Fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas Deixa o coração saber que eu te amo Que eu te amo Larga tudo e vem Que eu posso ser melhor Sabe um cachorro sem dono Correndo na rua Se endereço eu Empranto eu me encontro Na tua ausência E assim não dá pra viver Hoje eu só quero Que você me tire Dessa sofrência Hoje eu só quero Que você me tire Dessa sofrência Que me arrasa Que me esmaga Que me pega E joga no chão Deixa o coração saber que eu te amo Que eu te amo Larga tudo e vem Que eu posso ser melhor Sabe um cachorro sem dono Correndo na rua Se endereço eu Empranto eu me encontro Na tua ausência Na tua ausência E assim não dá Pra viver Hoje eu só quero Que você me tire Dessa sofrência Hoje eu só quero Que você me tire Dessa sofrência Que me arrasa Que me esmaga Que me pega E joga no chão Que me arrasa Que me esmaga Que me pega E joga no chão 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 Obrigado.